Oi gente, eu sou a Gley e vamos assistir a mais um vídeo de comida aqui no canal. Dessa vez é o vídeo de comida, comida indiana, né? Comidas de rua da Índia. Mais nojenta, mais nojentas da Índia. Então bora assistir. Já falei bastante sobre a Índia aqui no canal. Ah, eu adoro essa narração, essa voz de robô de inteligência artificial, eu adoro. Editam em milhões de deuses e tomam banho num rio de vala que acharem sagrado. Nossa. Mas é um país de pessoas fantásticas. E também muito unidas. Piedermen, Piedermen. Mas uma coisa que eu nunca comentei foi sobre a comida indiana. E meu amigo. Meu Deus do céu, o povo, meu Deus do céu, gente. E a cultura deles mais cara é muita porquice. É de uma porquice que vocês não vão acreditar. Eles preparam os alimentos pelas ruas imundas que aqui até os ratos morrem de leptospirose. Só que eu não piso e jamais e nem experimentaria qualquer coisa nesse lugar. Então resolvi mandar lá pra Índia um enviado. Tá por aí, meu viado. Aí você vai assim, quem vai pra Índia é a gente. Tem lugares e lugares, né? Cara, mas se você pode ir num lugar mais limpo que for lá. O que foi feito, tipo assim, sei lá, um pão que foi feito, foi feito num lugar bem sujo. Até chegar naquele lugar limpo. Então, gente, não rola. Oi, tô aqui sim. Tá com seguro de vida em dia? Tá, tá tudo em dia. Então vamos lá. Mas conte aí pra gente como foi o seu dia indiano. Bom dormir num hotel que parece um cativeiro, cheio de infiltração e um cheiro miserável de cadáver mofado há 20 dias. Então me encontrei com o meu guia, o indiano chamado Jalin Habei. Yoga, fire! Jalin Habei, então, muito simpático, me trouxe para almoçar na tenda dos indianos Litoro e Lifuro, que fazem um bandejão de comida que atrai uma cambada de gente. Parece bem gostoso para ter tanta gente querendo. Sim, mas o Jalin Habei me alertou que é bom ter um banheiro por perto, porque a chance de você cagar 4 quilos de bosta mole é enorme. E como é preparado esse bandejão comunitário? Eles preparam tudinho no penico de um obeso. Começam jogando 4 litros de xixi de cachorra no cio. É muito importante que esteja no cio. Cebolas colhidas na chácara do goleiro Bruno, pimenta verde, estala hemorróida, lascas da cruz de Cristo e farinha do Himalaia. Depois de mexerem bastante essa lavagem, eles adicionam folhas de or... As falas que ele coloca, tá ligado nos alimentos? Os títulos que ele coloca nos... Fala nos alimentos. Vocês entenderam, né? Entenderam. Telã da Somália, menstruação de idosa em pó e argamassa de obra. Ai! Após misturar tudo, nosso bandejão já tá tomando forma. Só se for de vômito. Então é colocado água de pântano e leitinho de texugo. Ai, gente. Que textura bonita que tá ficando. Então eles jogam o ingrediente principal do prato. 10 quilos de pica de capivara castrada, com fimose e tudo. Mais tarde eu falo desse ingrediente em detalhes. E finalmente é colocado 20 quilos de raspa de pé de andarilho, sangue de dromedário, urina de canguru e é tudo misturado. E tá pronto o nosso bandejão. Um frangão. É um arrozão com frango. Mas é bem gostoso, na verdade. Ah, é? Mas e para beber? Pois para empurrar essa massa toda, você tem que beber alguma coisa. Com certeza. Tem alguma bebida aí local para mostrar pra gente? Bom para a minha sorte. Vou comer agravando aqui, gente. Comer agravando aqui. A barraca do Letoro e o Lefuru, tinha uma barraquinha aonde vendiam uma espécie de shake, que é bem típica aqui na Índia. E é bem popular também, como podemos ver esses vários limpos cavalheiros fazendo fila para tomar o shake. E qual o nome do shake? Segundo o mestre shaker Kevin Mamar, se chama Shake Detona Toba. E como é que eles fazem? Primeiro eles preparam os copos limpos colocando cebolas vencidas catadas do chão de final de feira. Salpicam com fezes de cachorro em pó e adicionam um toque de limão podre para dar aquele toque refrescante. Tudo isso, claro, com as mãos devidamente higienizadas. Claro. O caldo marrom, então, é feito despejando nesse penico sujo a água de vaso sanitário tirado desse outro penico sujo. Adicionam, então, açúcar. Bastante açúcar. E colocam também rejunte de piso para dar uma engrossada na bebida. E é mexido toda essa bodega. Até ficar na cor e na consistência do que vai sair de você ardendo minutos depois de ser consumido. Por isso esse nome curioso do shake. Realmente é um nome bem apropriado. O higiênico indiano, então, salpica mais um pouco fezes de cachorro doente, pedra de craque moída, vômito de anão desidratado e um pouco de terra de cemitério. E está pronto. Uma verdadeira iguaria indiana apreciada por muitos. Parece delicioso. Mas tem gosto de quê? De vômito, lógico, né? Já imaginava. Depois de ter tomado meu vomitinho com proteinato, resolvi andar pelas ruas da Índia para conhecer os bairros baixos e fazer a digestão. E tem bastante coisa curiosa para se... Ver pelas ruas da Índia. E uma das coisas que encontrei foi... Isso, cara. É sério isso? Não é possível. Não é possível, cara. Aqui, cara. É isso, gente. E uma das coisas que encontrei foi essa tímida barraga. Meu Deus, gente. E você não vai acreditar quem eu encontrei lá dentro. Não acredito. É a Mulher-Aranha. Ela mesma. Acredita que ela se apresenta até os dias de hoje? Fico feliz que elas ainda estão juntas. São umas realmente inseparáveis. Bem legal. Mas logo depois desse passeio, me bateu uma baita fome. Muito nida, né? Nossa, que errado, gente. Mas lá tem muito isso, né? Você deve estar já cheio de verme na barriga. Então fui ver o que tinha na praça de alimentação. E é essa a minha próxima parada. Cardíaca. Num chão de um banheiro público, eles colocam tomates colhidos na casa do Silas Malafaia. Farinha de trigo de três tigres tristes. Um pouco de terra de terreiro de macumba e capim santo. E então eles macetam tudo com as mãos mesmo. Que bagulho nojento. E tem que juntar tudinho. Nossa, é no chão, cara. Assim, meu Deus, gente. Cara, é verdade. Eu não consigo entender, cara. Uma noção de limpeza, de higiene. Parece que as pessoas pararam no tempo. Tipo assim. Sabe? Uma coisa antiga, sabe? Meu Deus, gente. De ter nenhum desperdício. Depois com isso é feito bolinhos apertando essa michórdia. E colocado numa frigideira gigante de ferver crack da Cracolândia. Tudo é feito com muita higiene. O mestre hamburgueiro Tomy Lipica me disse que aprendeu essa receita milenar com o seu avô Li Rabá. E não parece se queimar com o óleo diesel de caminhão que ferve as carnes e respinga pra todo o lado. E prontinho. Está pronto o meu lanche. Te falar que não é muito diferente dos podrão que vende aqui no Brasil. É completo. Depois me reencontrei com o Jalim Rabei e entrei no seu táxi. É, dependendo do podrão que tem no Brasil também, está nível índia, tá? Para continuar o passeio. Ele disse que ia me levar para mais longe dos grandes centros, aonde tem comidas mais exóticas para eu experimentar. Olha só que gracinha essa moça me mandando beijo. O pessoal daqui é muito amigável. Acho que ela está repetindo dinheiro. Ah, então finalmente chegamos em um lugar, aonde meu guia me apresentou essa simpática mulher. A madame Eva Tina Berta. Dona Eva Tina logo me mostrou o que ela tinha de mais gostoso. Meu Deus, que diabo é isso? Isso, gente! É exatamente o que você está pensando. Que isso? Chibiu de vaca. Está aí algo que eu nunca tinha visto. Mas e aí? E por acaso tem gosto de bacalhau? Bacalhau não. Só tem que ter bastante cuidado com a limpeza, pois é uma parte que pode atrair bactérias. E ter um cheiro bem ruim. Ah, então não é muito diferente do que enfrentamos por aqui. Por isso se limpa com sal, água quente. E tem que fazer uma boa depilação. Sim, porque ninguém merece uma buça cabeluda. Aqui se usa uma faca para tirar os pentelhos mais grossos. E finaliza com uma gilete Mach 3 Turbo, para tirar os cabelos menores. Porque é muito chato quando um pentelho fica preso nos dentes. Sei bem como é. Depois de limpo a chaninha depilada, vai para a panela. E o outro tempero é outra curiosidade. Coração de galinha dangola infartado, salsa e pimenta para deixar a perseguida bem picante. Não come vaca, então deve ser de outro tipo de bicho, né? Suadas com o coco da praia do Guarujá por cima mesmo, Evagina cortou em fatias e já ficou pronto para servir. Dizem que tem propriedades afrodisíacas e levanta qualquer um. E aí, você experimentaria uma precheca de vaca? Não, prefiro comer de galinha. Depois de ter comido essa cachuleta, Jalim Rabei me disse que ia me levar numa panificadora. Panificadora Alfa! Finalmente alguma comida que não é feita no meio da boca. Porém o louco... Pãozinho que vai... Chega, manteiga, derrete. Cal para o qual Jalim Rabei estava me guiando era tão feio que se assemelhava a uma boca de fumo. Eu estava começando a ficar preocupado que o Jalim Rabei queria era me Jalim Rabá. Até que, graças a Deus, chegamos na panificadora. E o lugar como era? Era um lugar desolador. Que porra, meu Deus! Gente, nós somos cativeiros há... Há anos... Sei lá... Séculos atrás. Caraca, cara. Que isso, cara? Um lugar completamente imoral. Como se essas pessoas trabalhassem dentro do intestino do diabo. Aqui, a bactéria morre por pegar outra bactéria. E o mosquito morre de dengue. Quem sobrevive a uma mordida disso, sobrevive a tudo. Meu Deus, que lugar pavoroso. Em um local que... Bem, o que eu falei com você? Você pode ir no lugar mais limpo de lá, da Índia, é para comer uma coisinha. O pãozinho que está servindo lá, vem nesses lugares assim, ó. Parece que uma baleia com prisão de ventre explodiu. Esses profissionais, com o auxílio de uma máquina de moer minério da época de Dom Pedro, colocam a massa de biscoito de touro para bater. Até que fica nessa textura e consistência cremosa de reboco de parede. Já acho que lavam isso. Mas que lugar mais imigo. Não, que isso. Não se deixe enganar. No máximo, você deve jogar uma água assim. Acabou. Água pura e acabou. O chão, assim como o pé e mãos desses trabalhadores, foram devidamente limpos e esterilizados com soda cáustica. Eles recolhem a massa que cai pelo chão e acrescentam fertilizante de formiga moída. E misturam tudo com as mãos. Meu Deus do céu. Parece uns mendigos procurando comida num monte de lama. E aí o reboco é colocado num recipiente e batido numa máquina bem limpa. Para eliminar algum possível germe, é colocado ácido sulfúrico e um pouco de petróleo extraído de mastrodonte noruego. Após colocado um pouco de câncer em pó, é tudo misturado com as mãos mesmo para dar aquele toque artesanal. Artesanal, né? Qualquer uso de utensílio pode tirar o gosto único do bolinho. Então é colocado numa talha em bolotinhas iguais a borrego de cachorro. E finalmente é colocado para assar numa assadeira velha da Alemanha nazista. E horas depois, temos esse delicioso biscoito de búfalo torrado. Deve ser excelente para a saúde. Gostoso de explodir o coração. Mas essa sua visita à Índia me fez perceber uma coisa. O quê? Que apesar do país ser miserável e todo mundo parecer mendigo, a comida aí é bastante abundante e ninguém parece que passa fome. É verdade. Para onde você olha, tem alguma barraquinha vendendo algo. Parece ter comida em todos os lugares. E tem mesmo. Chega a brotar até do chão. Do chão? E eu lhe apresento para finalizar o fabuloso purê de minhoca. Ah, não. Ah, sim. Esse prato é ótimo para você soltar um barro daqueles. Isso é o nível mais baixo da alimentação humana. Primeiro, casse as minhocas em algum terreiro. E um macetinho para isso é você fazer o chão vibrar. Olha só a janta vindo até você. Depois de juntar bastante, coloque-as numa panela e lave bem as minhocas com água do rio Ganges. Afinal, ninguém aqui quer pegar uma doença. Depois de bem lavado, coloque elas num prato e comece a picar as coitadas. Pique bastante até virar um patezinho de minhoca. Olha que delícia. Lembra a papinha de cremogema que eu comia quando criança. Depois, em uma panela, se coloque óleo e coloque alho via... Diz que nojo, gente. Tá dando ânsia, cara. E adicione nosso patê de minhoca. Mexa tudo isso e adicione suplemento de cavalo e uma pitadinha de sal a gosto. E já está pronto. Um prato rápido e prático. E para acompanhar essa iguaria, você pode tomar mijo de mula, que combina muito com o prato. Outro excelente acompanhante é giló cru. É só passar no purê de minhoca e se deliciar com essa iguaria. Meu Deus. Mas e aí? Tem o gosto gostoso? Sim. É até apetitoso. Mas outra coisa que quero salientar é que eu... Eu... O que que houve? Não sei. Eu tô... Passando meio mal. Meu Deus. Eu acho que eu... Morreu. Morreu. Já tava até demorando. Morreu. Deu peço. Ouço aí a Índia. Deu peço. Um país bastante diferente de muita cultura. Deu peço. Apesar das comidas parecerem meio que radioativas, o povo indiano não parece sofrer nenhuma consequência disso e são pessoas saudáveis, felizes e muito bonitas. Gente. E só nos resta respeitar. E um viva para a Índia. É? É, gente. E caro, né? E caro, né? Eita! Eita! Olha lá. Caraca, gente. Ai, gatinho assim. Que bonitinho, ó. Se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Do like, gente. Eu leio todos os comentários. Canal aqui, ó. E agradecer os membros do canal. Ó, gosto de ter de ver aqui, ó. E quem quiser ver os meus bichanos mais obesos e felizes, basta enviar qualquer coisa nesse símbolo mágico. Se não funcionar, o link direto estará na descrição. E assim tudo virá petisco e cocô. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até breve. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque olha, eu passei nervoso aqui. Ânsia de vômito. Meu Deus, gente. Essa foi a pior de todas, eu acho, essa... Uma de minhoca ali. Pelo amor de Deus, gente. Então, compartilhem esse vídeo. Me ajudem. Compartilhem. Deixem o like. Comentem aqui embaixo. Eu sofri. Sofri vendo esse vídeo. Então, até a próxima, gente. Beijos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.